Música E aí galera, calvinicistas, estamos aqui com mais um vídeo E hoje pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em busca da casa automática E hoje aqui no episódio número 78 Eu estou ali com o mano Napoleão E aí Napoleão, tudo certo? Tudo certo, mano O Napoleão, eu estava olhando aqui, cara Dá para ver a Pandora's Box daqui, com 16 chunks E falando em Pandora's Box Muito obrigado, galera, pela ajuda que vocês deram no último vídeo Napoleão, me segue aqui O vídeo pegou 40 mil gosteis em menos de uma semana Foi uma coisa incrível, cara Muito obrigado mesmo pela força que vocês têm dado Me motiva demais a sempre trazer aqui o melhor conteúdo para vocês Muito obrigado mesmo E hoje, nós já vamos começar aqui Que a gente tem muita coisa para fazer, Napoleão Então a gente já tem que vir aqui correndo aqui na Vila da Neve Sem enrolação Porque hoje, galera, nós vamos popular a Kokiri Jungle Foi uma construção que eu fiz há um tempo atrás E lá eu fiz várias casinhas, né? E eu quero colocar um aldeão em cada casinha Só que para isso, eu tenho que fazer uma seleção aqui, né? Eu tenho que selecionar quais são os melhores aldeões aqui Porque tem muitos aldeões aqui que fazem trocas absurdas, né? Coisas que ficam muito caras Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou selecionar aqui os melhores aldeões, né? Eu preciso aqui, por exemplo, de aldeões ferreiros Para poder trocar armaduras e equipamentos de diamante, né? Que é muito importante É bom que a gente economiza ficar gastando diamante com equipamento, né? A gente consegue picareta, machado aqui com eles Eu precisaria também de um bibliotecário Os bibliotecários, eles têm as Nemeteg, Napoleão 20 esmeraldas por uma Nemeteg Aí é bom ter um, sabe? Para quando precisar urgente, a gente não precisar ficar pescando e tal O Clérigo, ele é bom Tem a Glowstone também Para evitar ficar indo buscar no Nether Deixa eu ver Tem o açougueiro, galera Deixa eu até ver aqui Esse açougueiro aqui vai liberar uma coisa boa O açougueiro, ele troca bife Deixa eu ver Vai lá, rapaz Aí, já ficou disposto Ele troca bife Olha, esse aqui troca seis Só que eu consegui encontrar um que troca sete, galera Eu tenho aqui Eu tenho um resumo aqui de tudo De todos os aldeões As trocas que eles fazem, né? Eu consegui achar isso lá no Minecraft Week Inclusive, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês Lá tem o resumo de todos os aldeões O que eles trocam e tudo mais Fica bem mais fácil para selecionar, né, Napoleão? É verdade E o flecheiro aqui A gente não vai precisar de um Mas futuramente, talvez sim, né? Ele troca linha por esmeralda É bom que a gente tem bastante linha E dá para trocar Esse ferreiro aqui, por exemplo Deixa eu até ver aqui O que ele faz aqui Eu tenho que fazer várias trocas com ele Esperar ele ficar disposto Bora Vamos lá, rapaz Aí Parece que quando a gente está muito próximo dele Ele demora mais Agora eu vou trocar aqui Um ferrinho com ele Para ver o que ele fala E aí, mano? Ô, Napoleão Sai de perto dele aí, cara Aí Parece que quando a gente está perto dele Ele não troca, não Olha esse aqui, galera Esse aqui vai trocar Doze esmeraldas Por um machado Eu acho que eu consegui encontrar um Que troca nove esmeraldas E esse aqui, doze Esse aqui é bom já Eu acho que doze é o mínimo Que eu vou conseguir encontrar Só que eu vou fazer uma seleção Que vê quais são os melhores E aí, por exemplo, é esse aqui Esse aqui eu passo a faca nele, né? Já não serve para mim E Engraçado Esses aqui eu acho que foram Os iron goles Que a gente spawnou aqui em cima Olha Caramba Olha o tanto de iron gole Que tem aqui, Napoleão Cadê? Estão todos bravos comigo, ó Esse aqui são iron goles Gerados pela vila, galera Então Se a gente triscar em um aldeão aqui Eles ficam bravos, né? E olha o tanto, cara Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Iron goles Ixi Ixi, para nascer sete iron goles aqui Deve ter mais ou menos Uns setenta aldeões aqui, cara Tem muita coisa aqui Então a gente vai ter que fazer Muita troca aqui, galera Eu vou passar o facão aí Na maioria E Eu vou deixar os fazendeiros Porque os fazendeiros Eles Cuidam dessa plantação aqui, né? Então Quando eles Eles colhem o trigo Eles fazem pão também Tem a crafting table aqui Eles já fazem o pão E o que que acontece? Ele consegue Dar esse pão Para outro aldeão E ele fica disposto Então eles são bons Para procriar, né? A gente não precisa ficar fazendo trocas Nem dando alimentos Para ele Se a gente deixar Os farmers aí Eles mesmos vão procriar Então eu vou deixar Os farmers E E vou passar a faca Na maioria aí E só selecionar Os melhores mesmo Então Vamos lá, Napoleão? Bora Finalmente, galera Fizemos aqui A seleção E eu selecionei aqui Oito aldeões Que passaram do teste, Napoleão Os finalistas E aqui Aqui já tem três, galera Eu prendi eles assim Com vidro Tem aqui Esse ferreiro De ferramentas Que ele troca Picareta Por doze esmeraldas Que é o mínimo, né? E Não importa o encantamento, galera Eu quero mesmo É O diamante, né? A picareta de diamante O encantamento Eu mesmo faço depois Tem aqui Esse aqui, Napoleão? Esse machado aqui é bom, hein? Sabe lá, rapaz Deixa eu ver Tem aqui Esse aqui Que troca nove esmeraldas só Que é o mínimo Por um machado Com três encantamentos Olha, eficiência Três Inquebrável Três E fortuna Dois É um ótimo machado Tem aqui também A espada Que é o mínimo também Doze, né? É muito bom Tem esse clérigo aqui, galera Que ele é muito top, velho Ele troca Trinta e seis carne podre Por um esmeralda É o mínimo de carne podre Que a gente consegue E ele troca também Uma esmeralda Por quatro redstone Que é o máximo De redstone Que a gente consegue E também Uma esmeralda Por três pedras luminosas Que também é o máximo Tipo, esse clérigo É o cara, entendeu? Ele é o papa dos clérigos Tipo isso Aqui atrás Eu selecionei mais alguns Aqui Esse aqui É armoreiro Ele troca Dezesseis Que é o mínimo Por um peitoral Proteção dois Não importa o encantamento Como eu disse Era bom se não tivesse Encantamento nenhum, cara Tem esse fazendeiro aqui Que é muito bom, cara Olha Ele troca Oito abóboras Que é o mínimo de abóbora Por um esmeralda Então a gente pode trocar Aquelas abóboras Que a gente tem sobrando Lá por esmeralda Ele troca Um esmeralda Por três tortas de abóbora Que é o máximo De tortas de abóbora Que você consegue E ele troca também Por cinco maçãs Que é padrão, né? Todos trocam Por cinco maçãs Mas Olha aqui Esse safado Querendo entrar Doido Pra entrar pra festinha Não, Paulinho O bicho O bicho deve estar igual Aqueles cachorrinhos Olhando pro Aqueles franguinhos Girando, sabe? Ah, é? Essa é boa Olha aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem mais algum Aqui, ó Tem esse aqui Que é o coreiro Ele troca Oito esmeraldas Que é o mínimo Por uma cela Tipo, esses caras São muito tops E tem aqui O bibliotecário Que eu disse pra vocês Que a melhor troca dele É essa aqui Etiqueta com 20 esmeraldas Que também é o mínimo, né? E é esse São esses Os villages, né? Agora eu vou levar eles Lá pra aquela vila E a gente vai ter que fazer Uma casinha pra eles lá Ó, eu vou deixar esses ferros Aqui, Napoleão Tá vendo? A gente pode vir fazendo trocas Aí e ver se tem outros Aldeões melhores ainda Entendeu? Uhum Sabe por quê? Porque Os aldeões Eles Também Eles expiram Sabe? Tipo, as vendas Eles cansam de vender pra você Aí você tem que fazer novas vendas Com ele e tal E aí É bom também Às vezes você substituir o próprio aldeão Caso você queira Por um melhor Às vezes a gente consegue encontrar Um aí que é mais barato Do que esses E ainda troca por coisas melhores Entendeu? Então vai ter sempre aqui ferro Acho que tem bastante ferro, cara Depois eu vou pegar mais ferro Não precisa deixar esse tanto E carvão Pra você trocar com ele Então sempre que puder A gente passa aí E vê se tem aldeões melhores Agora galera Eu queria fazer aqui Um lugar aqui, cara Pra poder Pra poder levar eles Eu não vou levar eles Pelo overworld aqui Eu queria levar eles pelo nether Que é bem mais rápido, né? É Eu vou fazer aqui Um lugar pra gente fazer O nosso portal Deixa eu ver aqui Tá, eu vou acender esse portal Só que É o seguinte, galera Esse portal aqui Ele não pode Ficar ligado assim Porque esses aldeões Caminham demais Eles são muito curiosos, sabe? É Eles vão O que que eles vão fazer? Eles vão chegar e vão entrar aqui Então o que que a gente tem que fazer, galera? A gente vai ter que fazer Um portal automático aqui Pra poder evitar isso, né? Beleza Já peguei os itens ali Que a gente vai precisar Pra poder automatizar isso aqui E não tem segredo nenhum, galera Deixa eu fazendo aqui Colocar aqui a alavanca Aqui E esse portal aqui É exatamente igual Aquele outro Que a gente tem lá no spawn, né? Inclusive aquele lá Foi a primeira coisa automática Que a gente fez nessa série Você lembra, Napoleão? Lembro Acho que você nem participava ainda Aqui dos vídeos da casa automática É, sei lá Eu lembro que você só participava Na hora do feedback Você Você assistia Depois me contava O que que você achou Pois é É Acho que é mais ou menos isso aqui Deixa eu ver se isso aqui Já vai funcionar Ó Ligou o portal E desligou A gente tem que fazer isso, cara Esses caras são muito curiosos Eles só ficam Hum, entendi Hum, hum É que acontece Que não entra no portal E isso não pode acontecer, cara É Não pode mesmo Beleza, galera Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir pro Nether Napoleão, chega aí também Esses caras aqui não podem ir não, cara Vamos pra lá pro Nether Não vem não Tô falando com o dele, Napoleão Você tem que vir Ah tá Cara, eu saí no portal principal aqui Com certeza ainda não tem gerado Um portal pra ele E como a gente tá muito próximo Vai ficar saindo Nesses portais principais aqui Só que eu anotei as coordenadas lá E a coordenada era Menos 144, 360 Dividido por 8 Dá menos 18, 45 Agora eu vou ter que caçar Essa coordenada aqui Pra poder fazer um portal Ó Menos 18 Tá por aqui, hein É menos 18, 45 É pra lá, ó E aí Eu vou fazer um portal aqui Exatamente nessas coordenadas E assim Os dois portais vão ficar sincronizados, né? Agora testar pra ver Se isso aqui vai funcionar, cara Só que antes disso Deixa eu contornar isso aqui Com pedra Que eu tenho medo de Nascer já caindo aqui Já, sei lá Beleza Deixa eu ligar aqui E ver se vai dar tudo certinho agora Os dois portais tem que se comunicar, hein, galera Beleza Pra cá veio certinho Agora pra lá Vamos ver Galera Por isso Nossa Olha quem veio pra cá Um açougueiro veio pra cá Um açougueiro no Nether É por isso, galera Que a gente tem que sincronizar Todos os portais, né? Os portais tem que ficar todos sincronizados Porque senão vai ficar começando A dar esses erros, né? Quando a gente faz portais muito próximos E agora O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no Overworld Lá na Kokiri Jungle E criar um portal lá também E ver as coordenadas certinhas E criar outro aqui, né? Que assim fica muito mais rápido Pra gente transportar os aldeões Pelo que eu tô vendo aqui Aquele portal ficou alto Acho que eu vou fazer da mesma altura Que aqui Eu vou refazer isso aqui tudo Prontinho, galera Já ficou tudo pronto aqui, ó Esse aqui É a Vila da Neve E aquela lá A Kokiri Jungle Então a gente vai trazer Os aldeões daqui E tentar levar pra lá E Napoleão É incrível, né, cara? É muito próximo As coisas aqui Olha, só porque o portal Tá ligado lá Olha quem tá chegando ali, ó Ó, chegou um cabeçudinho Cara, se a gente fosse caminhar lá pelo Overworld A gente ia demorar um século Isso aqui vai ser bem facinho da gente conseguir Deixa eu matar esse safado Esse cara aqui Agora, quem entrar aqui Que sirva de lição, hein? Leva cascudo Cascudo de espada É, dá cascudo com a lâmina Olha, esse outro aqui já tá olhando assim Não sei se eu entro Cara, ainda bem que a gente fez esse negócio com Pra cá, rapaz Ó, ó, Napoleão Bora tentar levar esse aqui primeiro, ó Beleza Tentar levar o bibliotecário primeiro Ô, caramba O cara tá indo embora Ele quer ir embora Ele ficou muito tempo preso, cara Agora ele tá querendo Liberdade Quer liberdade Vem Vou empurrar ele Se bem que Ela é só empurrando Eu acho que é até mais fácil Saber? Napoleão Deixa que eu vou lá Vai trazendo outro aí Um próximo aí Cuidado pra você não misturar, viu? Foca bem no cara Esse aqui eu vou Vou levar ele até lá É mais fácil de ir empurrando, cara É só puxar com Com a Com a vara Quando ele Quando ele não quiser, né? Quando ele não quiser ir Aqui o bom O bom desse gelo aqui É que ele escorrega no gelo Rapido, né? Então é só você ir Deixa eu ver Que da hora, velho Se eu ir pulando Ele vai também Vai sim Ele vai rapidinho Deixa eu levar esse aqui primeiro Vai lá Entra lá, rapaz Foi Vamos ver se tá tudo ok Vamos ver se tá tudo ok ali, Napoleão Vamos ver Tomara que sim Opa, tá aqui Show de bola Agora eu vou deixar ele aqui Não sei se eu prendo ele aqui também, cara Deixa eu ver Eu tenho algum bloco aqui pra prender Eu vou prender ele Vou prender ele de bloco aqui, então Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui É, beleza Agora a gente vai tentar trazer todos pra cá, galera Vamos soltar esses malucos aqui Cada área da alma aí É uma alma aí dentro Meu Deus Sério isso? Aham Eu vou fechar aqui Pra eles não voltarem pro portal Então vamos lá Vamos abrir Cuidado pra não bater neles no fundo, né? Ah, Napoleão Então tá Deixa eles aí E esses aqui? Tá tudo aí também Tem as armas aqui também? É Cara, eu queria fazer umas coisas interessantes, assim Por exemplo, aqui que é Parece um Tipo, dentre essas casinhas aqui Essa aqui parece mais uma igreja, né? Um templo Ah, é pra ser maior, né? É, isso Aí agora eu tava pensando em fazer o seguinte, Napoleão Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui Aqui, ele aqui, ó Já queria levar ele lá pra padrinho Como é que se fala mesmo? Pra dentro Ô, Napoleão, eu tirei a minha Eu fui separar os itens lá Acabei tirando o meu negócio Tira aquele cara lá de dentro Esse aqui tem algum aqui dentro? Tem uns Tirei Oi, vai lá Beleza Vou tentar levar esse pra esse lado aí Puxa ele aí pela água É, vai trazendo aí Que eu vou montando o lugar Que ele vai ficar aqui, cara Se bem que Deixa eu ver aqui Acho que eu quero colocar ele aqui, ó Traz ele aqui embaixo daquela plaquinha Será que ele sobe aqui? Deixa eu ver É, galera Seis dos oito aldeões já foram colocados nas casinhas Agora falta colocar o fazendeiro e um ferreiro de armas, né? E só temos seis casinhas Então o fazendeiro a gente vai colocar aqui em cima Vamos fazer logo isso É, vai dar um pouco mais de trabalho Que a gente vai ter que subir ele ali, né? E eu tava pensando em fazer o seguinte, galera Como que eu vou prender esse cara aqui em cima Pra ele não ficar movimentando, né? Ah, Napoleão Na moral Cara, velho De muito longe, mano Olha onde eu tô, velho Ah, mas não interessa, rapaz Cadê você, velho? Aqui Aqui Sua frente Atrás Chegando aí Nem te vi Nem tô te vendo, poxa Foi longe, porra Galera Eu tava pensando em fazer o seguinte, ó Quando a gente coloca Quatro É Quatro cercas Desse jeito Fica um espacinho no meio aqui Que cabe Uma pessoa Cabe um aldeão Deixa eu até fazer um teste aqui Se cabe Uma pessoa mesmo Deixa eu ver aqui Colocar aqui Subir Tá vendo? Deu com trabalho Mas cabe Então o que eu tava pensando em fazer? Em colocar um aldeão Desse jeito aqui em cima, né? Deixa eu fazer um jeito aqui Aqui Beleza E pronto Agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que subir uma escadinha aqui E tentar colocar esse aldeão em cima Só que pra fazer isso, cara Eu vou ter que primeiro Fazer um lugar aqui Pra apoiar ele, né? Tipo Pra ele Pra ele não ficar saindo Pra lá Pra outro lado Ei Sobe Beleza Beleza Agora tem que quebrar esse Calma aí Beleza Beleza Ó galera A gente pode colocar ele aqui dentro, cara Só que Tem que colocar ele no meio certinho Ah, já sei um jeito Só a gente Limitar aqui em cima também Igual a gente fez lá embaixo Calma aí Calma aí, Napoleão Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Calma aí Vai pra lá, rapaz Aí, agora Acho que agora ele vai conseguir A gente vai conseguir Olha Não, ainda não Aí Beleza Qual foi mais fácil que eu pensava Tá ligado Agora é só Desfazer isso aqui tudo Beleza É, ficou mais ou menos assim, galera Pra conversar com ele A gente precisa subir lá Mesmo pulando Eu não consigo ter acesso a ele Então Pronto Demos mais uma utilidade A essas pilastras aqui, né? A gente tem que rodar lá E subir aqui Se quiser fazer qualquer troca Com esse aí Vamos agora ao último, galera Aquele que o Napoleão Tá trazendo lá É um ferreiro De armas, né? Ele tem espadas A espada E tem também O machado, né? E o que eu tava pensando? Como isso aqui é inspirado No Zelda O Link Ele consegue A primeira espada dele Nesse buraquinho Então o que eu tava pensando em fazer? Em fazer Um lugar aqui Onde a gente faça a troca com ele, né? Que vai ter as espadas E tudo mais E como Vamos fazendo aqui Depois aí vocês vão vendo Como vai ficar Eu tava pensando em fazer o seguinte Esse buraco aqui O Link só passa Só passa Abaixado, né? E só que como a gente não tem como Abaixar aqui O máximo com o Shift Abaixa um pouquinho só Eu tava pensando em fazer o seguinte Fazer alguma coisa aqui Com uma porta assim Com Headstone Alguma coisa do tipo Pra poder Eu vou dar um exemplo Pra vocês aqui Colocar o pistão ali Dois pistões mirados pra baixo Um pra... Meu Deus Um pra cá E uma pedra na frente E aí fazer com que feche E só abra a hora que eu quiser, né? No caso eu coloco uma alavanca aqui E faço isso Deixa eu... Deixa eu abrir um lugar aqui do lado Pra ficar mais fácil Pra não fazer essas ligações ali agora Vamos lá fazer isso, né galera? Primeiro eu teria que Colocar aqui em cima Dois blocos Pra energizar esses dois pistões ali Que tão aqui atrás, né? E quando esses dois pistões estiverem ativos Vai descer E esse pistão vai vir aqui pra baixo Então aqui precisa ter uma carga de Headstone também Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer essa carga Subir ali pra cima Eu posso fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Colocar uma tocha Só que aí eu tenho que inverter essa tocha de novo Porque senão vai ficar ativos de cima e de baixo, não Caramba Deixa eu ir colocando aqui Beleza Aqui agora eu coloco outra tocha Inclusive Ela piscou ali Jogou a opção pra baixo, né? E dessa forma sim Eu acho que já vai Deixa eu ver Caramba Tá errado aqui Aqui embaixo Desse jeito Eu acho que dessa forma aqui Já vai fechar, ó Fechou Quando eu quiser que abra Abriu, né? Essa porta é bem simplesinha Essa porta Agora é só pegar esse fio de Headstone aqui E trazer até Até aqui Aqui do lado Eu vou deixar eu descer um pouquinho mais aqui E aí eu vou colocar a terra Aqui na frente Fechar aqui direitinho Depois essa vinha cresce de novo, né? E aí eu coloco a alavanca aqui Beleza, ó Show de bola O que você acha, Napoleão? Ficou massa, hein, velho? Aí quando eu quiser entrar, né? Abrir a porta E aí eu vou ter acesso ao carinha aqui Que vai ficar aqui dentro E aqui dentro, galera Eu tava pensando em fazer o seguinte E fazer tipo um calabouço Por quê, Vinícius? Ó que ideia maluca Porque esse cara Ele mexe com armas E arma é tráfico de armas Então a gente tem que fazer tipo um porão, Napoleão O lugar onde esse cara vai ficar, tá ligado? Tá ligado? A gente tem que cavar isso aqui direitinho E fazer tipo um porão mesmo aqui Com esses blocos aqui, né? É, Napoleão, parece que ficou bom aqui Agora só falta colocar tipo umas teinhas de aranha Assim pra dar uma impressão de Tá abandonado, né? É Eu acho que assim só tá bom E galera, pra pegar a teia de aranha Quem não sabe Você tem que usar uma tesoura com um toque suave Ou então uma espada com um toque suave, né? E aí tá aqui o ferreiro de armas, né? Depois tem que colocar alguma coisa pra simbolizar ali Que é vendedor de arma Aqui agora Eu não sei Depois talvez eu coloque mais algumas coisas aqui Mas isso aqui ficou bem parecido com um porão, não ficou, Napoleão? Ficou mesmo Tipo um lugar assim, sei lá, escondido Belezinha Escondido ali Depois talvez eu pense em alguma coisa pra esconder essa alavanca É Sei lá O que que você acha? Escondido em algum lugar Tipo pra todo mundo nem saber o que que é ali, tá ligado? Talvez você pode colocar uma enxada Cavar aí Cavar, né? Aham Ô, Napoleão, eu tava pensando em fazer o seguinte Pra isso aqui ficar mais real um pouco Eu tô aqui com alguns sensores de luz solar E eu queria fazer, cara Um sistema de porta aqui nesses comércios, né? Que seria basicamente o seguinte Quando ficar de noite Fecha a porta, entendeu? Vai ficar igual os lugares Os lugares mesmo Aí eu tava pensando em fazer o seguinte A gente quebrava aqui E aí colocava pistons ali embaixo, né? E deixa eu ver Tem as lajes aqui Consegui umas tábuas ali, galera E tava pensando em fazer o seguinte Eu coloco as tábuas aqui Coloco... Deixa eu ver se tem repetidores aqui Tem sim Coloco repetidores Redstone Aí aqui Como eu quero que desligue a noite, no caso Que ligue a noite, né? No caso Eu vou pegar e vou colocar Um bloco e uma tocha, né? E como tá de dia Deixa eu tirar aqui de novo O sensor de luz solar Vai emitir uma carga E aí vai deixar aberto E toda noite Quando essa carga desligar Ele vai lá e ativa E fecha a porta do lugar, né? Só que é o seguinte, cara E já pensou se fecha com a gente lá dentro, Napoleão? Já parou pra imaginar isso, cara? Meu Deus Aí a gente teria que dormir lá dentro, né? Se a gente tiver cama na mão Se não, tem que esperar só até outro dia pra sair Então eu tava pensando em fazer o seguinte Colocar um botão aqui Pra gente poder ativar ou desativar isso pelo botão, né? É nesse bloco aqui exatamente que tá o botão Então a gente pode, por exemplo, ligar aqui Inclusive, não sei por que que tá ligado ali Ah, tá Tá ligado porque a luz solar aqui tá ligada, né? Mas, por exemplo Se de noite Quando isso desligar de noite O que a gente faz? A gente vem aqui, aperta o botão E sai, né? E aí vai fechar de novo É só o tempo pra gente poder sair mesmo E aí já vai funcionar Aqui, agora em cima Pra poder tampar isso aqui Eu posso pegar Tirar essa tocha daqui Ué? E aí eu tampo com isso aqui, ó Agora eu boto a tocha em outro lugar diferente É, eu acho que isso aqui vai funcionar Eu só vou esperar escurecer aqui, galera Que aí eu mostro pra vocês como funciona isso mesmo aqui O que eu vou ter que fazer agora? Fazer isso aqui em tudo, cara Pra ficar top, hein? Finalmente, galera Nossa vila ficou pronta aí Ficou espetacular Ficou muito linda Eu tô apaixonado cada vez mais Por essa Kokiri Jungle Mas tá Tá uma dominação de Pigmen aqui, ó Já tem dois ali, cara Meu Deus E Eu tô aqui dentro, né? Já tá a noite Então eu fui trancado aqui dentro Junto com o Village E eu queria mostrar pra vocês aqui, ó A gente colocou aqui um bifezinho pra representar o açougueiro, né? Tem aqui o botãozinho pra gente poder sair Porém a gente não consegue apertá-lo, ó É difícil apertar ali Então a gente só consegue entrar aí de novo quando for de manhã, né? Agora já tá fechado Não tem mais acesso nenhum Tem ali também Eu vou até dormir aqui que fica mais fácil pra mostrar pra vocês Que aí logo quando eu acordar já vai abrir as lojas, né? Ó, já abriu É muito bom, velho E aqui tem o clérigo Coloquei a Anglostone Não sei nem como representar ele Mas tudo bem Tá aqui o coureiro, né? Pra gente conseguir celas Ah, aqui em cima é uma esfera, cara Aqui em cima era a casinha do Link, né? Então eu quis deixar bem bonitinho E aqui eu coloquei o bibliotecário, né? E aqui nesse bibliotecário, como eu disse A gente vai conseguir etiqueta com ele Eu deixei aí, fiz um Uma decoraçãozinha no cenário dele aí Eu acho que ficou legal Aqui Deixa eu subir aqui que fica mais fácil pra gente Chegar até ele, né? Só subindo aqui E Foi muito importante eu ter colocado ele ali em cima, galera Porque É bom que a gente utiliza essa passarela, né? Pra não ficar aí só de enfeite Eu gosto de fazer as coisas, mas tem uma utilidade Já cansei de dizer pra vocês isso Então eu quis dar essa utilidade colocando um aqui em cima A gente consegue vir aqui e fazer trocas com ele E aqui debaixo a gente não consegue, né? Então a gente tem que subir lá em cima Aqui eu coloquei um baúzinho do fim, caso precise Aqui, galera Aqui tem o amoreiro de armaduras Tá aqui Eu coloquei esse peitoral Esse peitoral é um peitoral meu que já tava quase acabando Então eu coloquei aí Não tem Não é nada de ostentação não, viu, galera? Nem tem como mais recuperá-lo Esse aqui é a mesma coisa Esse aqui é o ferramenteiro, né? E ali E por fim temos o nosso traficante de armas, né? Que, cara, ficou muito fera isso aqui Olha, tem ele aqui Uma coisa desse armeiro aqui Não sei como é que chama, não Ferreiro de armas Armeiro é o outro O ferreiro de armas, galera Esse machado dele é muito bom, né? É um dos melhores que a gente pode conseguir Com esses aldeões Porém A espada é muito ruim Porque o julgamento Quando tem julgamento em espada Você não consegue colocar a fiação nela, né? Então aqui eu deixei um lugar mais espaçoso Que a gente pode colocar vários desses caras aqui, né? Então a gente pode colocar outro aqui, por exemplo Que é bom As espadas deles sejam boas, né? Mas isso eu vou fazendo com o tempo Até eu descobrir Coloquei ali também uma espadinha Pra poder representar Lembrando que todas essas coisas São itens que já estavam quase acabando E não tinha como mais recuperar E tudo mais Então, galera Esse aí foi o episódio de hoje Eu espero de coração Que vocês tenham gostado aí Caso tenham gostado, galera Por favor Clica no gostei aí Pra nos ajudar na divulgação Muito obrigado aí A todo mundo que tem ajudado sempre A série aí Não esqueçam de deixar aí também Um comentário Dizendo o que você achou Desse episódio aqui O que você acha Que precisa melhorar aqui O que você acha Que tá faltando O que você tá achando aí Deixa um comentário Dizendo alguma coisa, né? Prevejo um monte de gente Escrevendo alguma coisa Mas tudo bem Ó, é o seguinte Galera Muita gente pergunta Que terra é essa, né? Por que essa terra não vira grama? E é uma terra nova Da 1.8 Chama terra grossa Ela aparece quando você coloca assim Cascalho e terra Dessa forma Aí você consegue aqui A terra, né? Ela é diferente A textura dela é mais escura, né? E se você, por exemplo Arar ela Ela volta a ser uma terra normal Tá vendo? Se você arar de novo É normal Então quando você ara uma terra dessa Ela volta a ser normal Então essa aí é a terra grossa O bom dela é que ela não vira grama Ela sempre vai ficar desse jeito aí Então é isso, galera Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui! Peace!